Informar que temos uma notícia de última hora que nos dá conta de que os representantes da empresa China International Fund Limitada e a Cunha ASA fizeram a entrega de bens comprados com dinheiros públicos. Esta entrega foi feita ao Serviço Nacional de Recuperação de Ativos da Procuradoria Geral da República. Os representantes das empresas China International Fund Angola Limitada, CIF, e Koshan SA, Manuel Hélder Vieira Dias Jr. e Leopoldino Fragoso do Nascimento, procederam a entrega ao Serviço Nacional de Recuperação de Ativos de Bens das Referidas Empresas, constituídos com fundos públicos designadamente. Fábrica de cimento, fábrica de montagem de veículos automóveis, fábrica de cerveja, logística, CIF logística, incluindo todos os equipamentos, máquinas e móveis. A totalidade das ações que detinham na empresa Biocom, companhia de bioenergia de Angola limitada, através da Koshan SA, a rede de supermercados Quero, através da cedência de 90% das participações sociais do grupo Zara Comércio SA e a empresa Damer Gráficas, Sociedade Industrial de Artes Gráficas SA. Os representantes da empresa CIF fizeram também, por se encontrarem na mesma situação dos ativos referidos, a transferência da titularidade para a esfera patrimonial do Estado dos bens apreendidos nos dias 11 e 17 de fevereiro de 2020, nomeadamente. A centralidade do Zango Zero, denominada Vida Pacífica, composta por 24 edifícios, 3 creches, 2 clubes náuticos e 4 estaleiros. A centralidade do Quilamba, KK 5.800, com um total de 271 edifícios e 837 vivendas em diferentes níveis de construção, os edifícios Sif Luanda 1 e Sif Luanda 2, incluindo todos os seus equipamentos, móveis localizados na Avenida 1º Congresso do Empelá, Distrito Urbano de Ingombota, município de Luanda. Doravante, todos os bens acima referidos passam a integrar, de forma definitiva, a esfera patrimonial do Estado. Por último, a Procuradoria-Geral da República faz saber que, não obstante a transferência desses bens para a esfera do Estado, segue de forma normal o processo crime.